Em determinado momento da minha vida, eu fui com meu avô, minha avó, e a gente foi tirar algumas macaxeiras. Macaxeira é mandioca. Tem a mandioca mansa, que a gente chama aqui no Nordeste, de macaxeira. No sul do país chamam de aipim. E quando eu tirava a macaxeira, o garoto ainda criança, joguei a macaxeira e meu avô me repreendeu, falando da seguinte forma, macaxeira não é para levar pancada. Se você der pancada em macaxeira, macaxeira amarga, macaxeira fica ruim. E ele dizia mais, do mesmo jeito é gente, meu filho. Se você dá pancada em gente, gente também fica ruim, gente também dá para o que não presta. Vamos então entender melhor essa história. Por que pancada faz as coisas amargarem? Bom, vamos lá então entender por que é que sempre que a gente aplica coisas aversivas, há uma tendência muito grande, as respostas não serem boas para a gente. E na linguagem do meu avô, as coisas ficam amargas. Tem um pesquisador chamado Berrar Frederic Skinner, e ele pesquisou sobre a aprendizagem das pessoas. E uma das conclusões que ele chegou na pesquisa dele é a seguinte, se a gente trabalha as pessoas para que elas apresentem certos comportamentos, e quando elas apresentam esses comportamentos, a consequência que a gente dá é uma consequência de certa maneira gratificante, recompensadora, uma consequência que direciona o sujeito de uma maneira satisfatória, há uma tendência desse indivíduo se desenvolver melhor e sem, digamos assim, efeitos colaterais, sem rancores, sem mágoas. Ele vai entender esse processo educacional de uma maneira extremamente positiva. O grande problema é que dá muito trabalho a gente planejar, a gente programar um sistema educativo em que a gente simplesmente reforce, em que a gente valorize o comportamento das pessoas, eu digo o comportamento adequado. Dá muito trabalho a gente esperar que as pessoas emitam o comportamento correto e a gente reforçar aos poucos, gradativamente. Isso é uma verdadeira engenharia que a gente vai falar ao longo dos vídeos e de outros trabalhos. É sempre muito mais fácil para as pessoas, elas apresentarem castigos, punições, brigar com pessoas que apresentam comportamentos errados. E eu estou associando aqui essa coisa do brigar, punir, como essa coisa da pancada que a gente pode dar na macaxeira amarga. É muito mais fácil a gente dizer, não faça isso, olha, está errado por aquilo. E a gente acha que dessa maneira está educando de uma maneira adequada. Ninguém, absolutamente ninguém, gosta de críticas. Então o ideal não é a gente estar fazendo críticas, ou brigando, ou batendo, ou criando mal-estar nas pessoas. O melhor é que a gente valorize o lado bom que as pessoas têm, a gente faça uma programação para que esse lado bom se desenvolva cada vez mais. Sempre que a gente recorre ao recurso de agredir, ao recurso de criticar, o recurso de destacar as coisas ruins que uma pessoa faz, há uma tendência muito grande a essas pessoas se apresentarem também como reativas, a terem sensações ruins, sempre que estão naquela condição novamente, a fazerem uma leitura que o processo de aprendizagem não foi muito satisfatório. Então, se você é desses que prefere estar brigando, dar pancada nas pessoas, no lugar de trabalhar um reforçamento adequado, uma valorização dentro daquilo que a pessoa faz certo, começa a refletir, porque as críticas são como pombas. Elas sempre voltam para o pombal. As coisas ruins que a gente faz, de alguma forma, elas impactam a gente também. Então, sejamos inteligentes, tenhamos mais trabalho, mas vamos trabalhar o processo educativo sempre valorizando, reforçando as pessoas, reforçando de maneira positiva. Isso será muito melhor do que apresentarmos aversivos, críticas, que podem tornar as pessoas amargas. Evitemos, então, tornar as pessoas amargas. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.